Em São Paulo, um hospital-escola oferece atendimento de reabilitação gratuito para quem não consegue vaga no SUS. Esse é o João, numa prova de ciclismo percorrendo distâncias longas. 300 quilômetros, essa daqui é de 400. De colecionador de medalhas, ele passou a colecionador de exames, laudos e sintomas que o atormentam, desde que ele teve um quadro leve de Covid há 10 meses. Eu não consigo andar 50 quilômetros, eu me canso, eu fico com dor no peito, minha pressão sobe e acabo não conseguindo fazer aquilo que eu gosto, que é pedalar. Não consegue e nem pode por recomendação médica. Depois que teve Covid, o aposentado de 59 anos descobriu duas obstruções em artérias do coração e teve que fazer uma angioplastia e ainda trata a ansiedade que surgiu depois da doença. Pós-Covid, para mim, está muito complicado. Eu me sinto mal, que nem agora estou com um incômodo no peito. A Organização Mundial da Saúde já mapeou que a Covid-19 pode causar danos respiratórios, cardíacos, neurológicos, dermatológicos e psiquiátricos. Mas como se trata de uma doença nova, a OMS ainda não sabe qual percentual de pacientes apresenta esses efeitos de longo prazo. O fato é que muitos pacientes com esse quadro têm procurado ajuda aqui nessa clínica escola em São Paulo, que está oferecendo tratamento de graça para quem sofre complicações da Covid e não consegue uma vaga no SUS. A dona Francisca ficou quatro meses internada depois de sofrer uma parada respiratória e pegou Covid no hospital. Aos 72 anos, passou por três intubações. Depois da alta, tentou, durante dois meses, fazer fisioterapia pelo SUS e não conseguiu. É desesperador você ver a mãe precisando, né? O momento que nós estamos passando e não tem como esperar. É uma criança que volta hoje a ver os primeiros passos, as primeiras movimentações, mas não podemos perder a fé que tudo vai dar certo. Na clínica, médicos de várias especialidades e fisioterapeutas ajudam os pacientes a recuperar a força dos músculos e a capacidade respiratória. Dona Francisca está sentindo a diferença. De pouquinho, de pouquinho, eu fui recuperando. E graças a Deus eu estou bem. Os pacientes vão ser acompanhados pelos próximos anos num estudo, que deve ajudar os médicos a responder a mais uma dúvida dessa doença. A gente tem visto relatos na literatura de pacientes que têm tido comprometimento do sistema nervoso central, pacientes que têm tido comprometimento de órgãos abdominais, musculares, cardíacos e, propriamente, respiratórios. Não sabemos se vai ter algum comprometimento além disso, né? A gente vai precisar ver esses pacientes com segmento anual, quem sabe até a cada cinco anos, para entender um pouquinho e saber o que vai acontecer.